E a gente viu na reportagem que o governo vai comprar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Uma comissão no Congresso recebeu o presidente da farmacêutica no Brasil. Ele afirmou que se a vacina for aprovada pela Anvisa, dois milhões de brasileiros podem ser vacinados nos três primeiros meses do ano que vem. A vacina da Pfizer é uma das quatro que estão sendo testadas no país. E o Ministério da Saúde disse que deve assinar ainda esta semana o documento que permite a compra de 70 milhões de doses dessa vacina. Ao longo da reunião, os parlamentares perguntaram quando ela poderá ser aplicada nos brasileiros se a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizar. Nós estamos trabalhando para começar a vacinar quase imediatamente depois de receber a aprovação do uso emergencial da vacina pela Anvisa. Uma vez que se tem a emissão da autorização do uso emergencial da vacina, para poder começar a disponibilizar quase imediatamente a vacina no país. Depois disso, Carlos Murilo afirmou que a estimativa é vacinar dois milhões de brasileiros no primeiro trimestre do ano que vem. Na reunião, técnicos da Pfizer também disseram que a entrega será feita diretamente nos centros de vacinação para garantir o armazenamento adequado e que a empresa vai trabalhar com o Ministério da Saúde para definir os locais e os grupos prioritários.